E mais uma dose dupla no Rosane Indica falando de filmes e histórias. O primeiro é um site chamado Reel, Reel de rolo, de rolo de filme de cinema, realizer.com, que é justamente um site que mostra pôsteres de filmes. É muito bacana para você que acompanha cinema, gosta de ver pôsteres bonitos, você vai lá e vai ver um monte de pôsteres de todos os tipos de filmes bem bacanas e conhecidos do cinema internacional. Então, realizer.com. E o outro fala de história, mas é para criança. É um site que você olhando assim vai falando, ah, mas isso é tão 1996, que é cheio de gif animado e tal. Mas é que é para criança mesmo, então tá vendo? É um site de fábulas, de historinhas, tem bem cara de coisa para criança, mas é tão legal você poder mostrar um site para criança e ler uma fábula para ela, acompanhar, mostrar figurinhas animadas. Então, eu tenho certeza que em qualquer laptop, computador, em qualquer lugar, você vai poder passar alguns momentos interessantes contando fábulas para as suas crianças. O site é contandohistoria.com.br Tem fábulas de esopo, a raposa e as uvas, o galo e a raposa, o leão e o ratinho. Tem várias fábulas, todas com figurinhas e as crianças vão adorar. Primeiro, pela atenção que você vai dar, olha aqui, o leão e o ratinho. Então, você mostra, deixa a criança ver, vai lendo com ela. Então, é um momento adulto mais criança para você contar histórias e fábulas interessantes para filhos, sobrinhos, vizinhos, alunos, enfim. É um site bonitinho para um momento muito legal, que é o adulto compartilhar coisas com as crianças. Até a próxima!